A Semana da Calourada, além de trazer diversão e entretenimento para os novos alunos do FSM, também traz debates interessantes. Ali no fundo, por exemplo, a galera está discutindo sobre a Estatuint. Falar sobre o Estatuint implica colocar o que é o Estatuto da Universidade. O Estatuto hoje é o maior documento regulamentador que a gente tem na Universidade. Nele constam quais os objetivos, os fins, a pesquisa, a extensão. Neles estão todas as diretrizes de tudo que a gente faz no dia a dia. E esse processo da Estatuint agora vem com uma ideia de a gente estar reformulando um novo projeto do Estatuto para a Universidade. Porque o Estatuto que a gente tem hoje é a década de 60 do período ditatorial, quando a Universidade foi criada. E hoje ele não mais diz respeito, hoje ele não dialoga mais com as demandas que a gente tem, com a estrutura que a gente tem. E os calouros, como estudantes, sabem e sentem o dia a dia as demandas que a gente tem enquanto estudante. E que podem e devem estar muito contribuindo com as pautas para reformular o Estatuto. Então acho que esse é um dos pontos da importância dos estudantes, e principalmente calouros, também estarem a par da Estatuint, do processo Estatuint. E não são só os debates que agitam a galera nessa Semana da Calorada. Todos os dias, o Teatro Caixa Preta recebe apresentações teatrais de altíssimo nível. Aqui atrás, por exemplo, está acontecendo a peça Breves Entrevistas com Homens Ediondos, da Raquel Zepic. Todo mundo já foi do seu lado? Todo mundo já foi estuprado? O que eu não entendo? Por que você acha que as mulheres que são tão especiais assim? Parece até uma nadadeirinha pequena, não é? Sim, ele é bem pequeno. Sabe que ele parece molhado até quando está seco? Toa que eu me dou conta que eu estou cego. O que acontece quando eu entendo isso, é que eu fico muito triste. Jotantar Jotantar